A previsão do tempo é um oferecimento do supermercado Sempre Bom. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Diante das altas temperaturas que vinham sendo registradas, a sexta-feira, após as fortes chuvas de quinta, foi de clima ameno, por horas nublado em outros momentos, com sol entre nuvens. Para sábado, a meteorologia previa ainda mais queda na temperatura, com a mínima caindo para 7 graus e a máxima podendo chegar a 19. A previsão é de sol entre nuvens. Já no domingo, o sol retorna. As chances é que tenhamos céu azul e um dia ensolarado. Os termômetros devem girar entre 10 e 22 graus. Os últimos dias do mês de outubro devem ser de clima seco. A segunda inicia com tempo claro e temperaturas que devem ficar em torno de 13 e 26 graus. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia.